O momento do passo do Camacho. Isso é natural, né, numa equipe que não está muito acostumada a jogar junto, Rafael? Vamos subir, vamos ver esse lance aqui com a subida do Flamengo no 3 contra 1, o toque no meio. Olha o Bottinelli chegando, abriu de lado, é o Jael, bateu e fez gol do Flamengo! Jael aproveitando o vacilo da zaga do bom sucesso, dessa vez em condição legal, atrás da linha da bola. A recuperação do Camacho, o toque para o Bottinelli, ele preocupado fez o toque na saída do Saulo. 1 para o Flamengo, 0 para o bom sucesso, Rafael Rezende, a marca de 28 minutos. Olha agora só, por trás, para você curtir, Bottinelli tranquilo, fez o toque e nessa jogada parece que atingiu o goleiro Saulo. E o Jael tranquilo de primeira, só colocou a bola para o fundo da rede, no tapa com o lado de pé, e a gente vê de novo para o outro lance, para o outro ângulo. No momento do tapa do Bottinelli, parecia também o Jael estar atrás da linha da bola, parecia para mim em posição legal. É o lançamento comprido, buscando ali o Lucas, ele domina, Jael vai chegando pelo meio, ele pediu o contra-ataque, o toque veio para o meio, era para o Bottinelli, ela acabou passando, sobrou para o Jael na perna direita, bateu forte! Gol! Jael! É, do Flamengo uma pancada que pegou efeito, desviou e não deu para o Saulo. Ele teve confiança, bateu firme, ela parece ter tocado no Gomes. O Flamengo faz 2 a 0. O Bottinelli tenta limpar a jogada, prendeu, olhou para o lado direito, viu a presença do Tomás. Aí o Tomás mais uma vez encara a marcação, sempre derivando ali pelo lado direito. Botou a bola atrás, Camacho, pode ser a última finalização, Camacho bateu e fez... Gol do Flamengo! É dele! Camacho fez o gol e vai deixar o gramado. 3 para o Flamengo, 0 para o bom sucesso. Cumprimentado pelos companheiros, Camacho faz 3 a 0 para o Flamengo. Botou a bola no meio, para a presença do Maldonado. Maldonado segura um pouquinho, trabalha a jogada com o Bottinelli. Abertura para o Magal na canhota, botou atrás o toque! Gol do Flamengo! Adrian, no toque de primeira. Botou a bola no fundo da rede, depois da boa, chegada do Magal na linha de fundo. Bateu de primeira, sem deixá-la cair no gramado. 4 para o Flamengo, 0 para o bom sucesso, Rafael. O Flamengo mata o jogo, né? Para fechar o caixão, para virar uma goleada sonora, realmente 4 de vantagem na estreia do Campeonato Carioca. Forçando bastante o jogo pelo lado direito de defesa do bom sucesso. O Flamengo mata 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 o